Boa tarde, gente! Sou K.J. Smith, do Básqueto Unifascista, e estou animado para discutir o jogo com vocês hoje. Nosso foco nesta coluna começará com os fundamentos do jogo coletivo. As três coisas a perceber são o ataque duas contra um, a importância do espaço, mas também as habilidades do jogador para chute ou corte, e finalmente, toma decisões rápidas. Usando exemplos de vídeo, vamos simplificar o jogo e mostrar como os times mais perigosos criam dúvidas na defesa. Então, vamos lá! Com duas contra um, o defensor tem que decidir permitir o arremesso do perímetro ou permitir a bandeja no garrafão. Então, quantas vezes criamos esta situação e nesta posse? Nesta caso, um defensor está atrasado, o que é criar a vantagem de que precisamos. O objetivo da defesa é proteger o interior, mas isto é mais difícil quando os jogadores exteriores conseguem expandir o espaço com seus arremessos também. Para isso, é importante para treinar habilidades e decisões ao mesmo tempo para este resultado. O objetivo da defesa torna o espaço menor, enquanto o ataque está tentando torna-lo maior. A equipe que consegue vencer a batalha do espaço pode colocar pressão sobre o adversário. Aqui, o Utah perdeu espaço, mas trabalha muito para abrir a área e criar dúvidas na cabeça do defensor. Claro, o basquete não é apenas uma disputa de três pontos, mas também sobre colocar pressão na cesta. Se um segundo defensor corre para a bola, nós passamos. Se um segundo defensor não chegar, então terminamos a vantagem na cesta. Então, obrigado por assistir basquete comigo hoje. Fica pronto para o próximo vídeo chegar. Continuaremos adicionando pequenos detalhes ao longo do tempo e ajúre-lo a entender o jogo coletivo. Até mais! E aí